Música Bem vindos a Machuca do Prespecial No programa de hoje eu vou falar sobre uma revista do Batman mas que foi feita por um autor italiano que foi convidado pela DC mas que também foi meio que um daqueles acordos de tentar trazer um frescor numa graphic novel do personagem estou falando do Enrico Marini que fez Batman, o Príncipe Encantado das Trevas em dois volumes que a Panini podia ter publicado em um só são bem na ideia de quadrinhos europeus em 50 páginas, volumes de 50 páginas mas a Panini deu uma enrolada para publicar os dois volumes juntos na verdade o segundo demorou para sair e tal enfim, se tivesse publicado em um só talvez fosse melhor, mas também seria bem caro eu enrolei para falar porque eu enrolei também para comprar eu queria, mas demorei muito para comprar porque estava caro para caramba enfim, numa dessas promoções que existem a gente vai comprando aos poucos e é uma história legal não é nada grandioso não vai mudar nada do mundo do morcego mas é uma história bacaninha de mais um encontro do Batman versus o Coringa olha só um pouco da arte esse, está na moda agora lançar nesses álbuns gigantes as histórias ela é uma história que talvez não merecesse tanto tanta pompa mas a arte do Enrico Marini ela ganha bastante destaque com esse tamanho de revista olha só como esse quadro muito legal do Batman olhando para Gotham existem várias dessas splash pages em geral o Marini ele vai ele tem bastante detalhe nos personagens nas arquiteturas nas sequências de ação a sequência inicial, por exemplo uma perseguição de carro nas ruas de Gotham ela é muito legal ela é envolvente ela é dinâmica parece que você está vendo um filme mesmo o cara dá um domínio muito legal da narrativa gráfica a história em si ela é uma história ok não chama muito atenção mas é interessantinho é engraçado que o Marini toda vez ele tem bastante detalhe nos traços mas ele dá um maior destaque para os personagens colorindo eles e deixando o fundo sempre numa num tom monocromático seja ele mais marrom ou então cenas mais escuras em azul eu só estou falando mostrando toda a sequência inicial dessa perseguição de carro que não tem muito a ver com a com a trama em si simplesmente apresentando mais ou menos quem vai participar da história como o homem morcego a mulher gato o coringa e depois um pouquinho mais para frente a arlequina aqui é uma cena monocromática azul e aí você vai seguindo essa toada da coloração dessa revista é mais para dar um destaque o Marini na introdução ele fala que ele queria fazer uma história no ar com o o Batman mas eu acho que é um exagero falar com a história no ar não tem muito desses elementos clássicos desse gênero só porque uma história policial não quer dizer que seja uma ambientado num cenário no ar e tal é uma história padrão do Batman na verdade ele é pressionado por uma mulher que diz ter ter trazido uma filha dele que eles tiveram um caso nove anos atrás e aí teria nascido uma garota e agora a filha a mulher quer pensão o Bruce enxota as duas mulheres a garotinha e a mãe da sua casa só que no mesmo momento assim que elas saem da mansão Wayne o carro é atropelado por um caminhão dirigido pelo Coringa e aí tem essa discussão será que o Bruce ou pelo menos a opinião pública acha que o Bruce Wayne encomendou para o Coringa que ele matasse a garotinha a mãe e o advogado bem isso aqui é só sugerido ao longo da história mas não é nem nem explorado o foco mesmo está no Coringa brincando com a garota ameaçando e na verdade ameaçando bem de leve porque sabe que não vai matar a garotinha e o Batman ficando cada vez mais maluco procurando onde que a menina está é engraçado a participação da mulher gato nessa história porque a revista ela foi lançada nos Estados Unidos em 2018 2017 na verdade mas ela traz ecos do que estava acontecendo na revista mensal do Batman com aquele relacionamento Bruce Wayne e Selina Kyle claro que isso aqui eu acredito que o Marini nem tenha lido essas histórias e não tenha nenhuma pretensão de participar da cronologia ainda assim você pode até inserir essa história do Príncipe Encantado das Trevas dentro da cronologia do Batman que não tem prejuízo nenhum na verdade é uma história a mais do Homem-Morcego foi uma coincidência que dá para inserir com uma tranquilidade total a não ser pelo final que acontece um lance mas que não preciso contar aqui gostei muito da interpretação visual do Coringa o Bruce Wayne está comum ele tem uma roupa diferente ele tem um batmóvel diferente mas nada que chama atenção mas o Coringa eu achei muito legal e tem uma hora que aparece o Crocodilo também ele tem uma olha só esse Coringa o Crocodilo ele parece um gangster de rua e está eu achei bem interessante a forma como o Marini desenhou o personagem duas, três páginas só aqui só para mostrar que ele é um um valentão de rua mas está legal gostei do desenho enfim é uma história bacana que eu acho que ela ganha bastante na arte ela na verdade você vai comprar isso aqui como um uma revista mais um Batman mais de arte do que de história apesar que também a arte não é grande coisa a gente já viu outros artistas com uma interpretação muito mais interessante do que essa porém é uma história divertida se tiver sobrando dinheiro se vocês gostam do Batman tem como eu disse acho que as sequências de ação são as coisas mais legais da revista com alguns algumas coisas de trama interessantes diferentes que a gente não costuma ver com o Batman ou costuma mas vocês vão entender se vocês lerem a história e é isso espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal compartilhem o vídeo me sigam no Instagram Instagram arroba prestogaudio no chapéu do Presto lá no Facebook e comentem vocês já leram Batman o príncipe encantado das trevas conhecem outras obras do Marini ele costuma desenhar escrever fazer trabalhos para o mercado francês embora ele seja italiano e comentem que a gente conversa nos comentários eu acho que é isso o Batman essas revistas elas estão também na Amazon eu comprei lá aproveito uma promoção se vocês ficaram interessados acho que vale a pena comprar pela Amazon que sempre tem aquele preço um pouco mais em conta e claro agora que eu estou lembrando de fazer isso se vocês forem comprar a revista comprem pelo link da Amazon aqui do Shopping do Presto que vai ajudar bastante a manter o canal a diversificar um pouco as revistas que eu vou lendo que eu vou comprando mas é isso valeu até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos